A CIDADE DE PEDRO Leopoldo A imprensa de forma correta avisou a população porque tem que evitar o mal realmente Mas fica agora uma lição para termos cuidado na hora de reportar alguma informação E realmente olhar as fontes e principalmente no local averiguar realmente o que aconteceu Eu estou aqui no açude da Fazenda dos Padres, na cidade de Pedro Leopoldo E como podem ver, o açude não rompeu Lá é a estrada que dá acesso para Pedro Leopoldo e a BR-040 Como podem ver, não há nenhum dano estrutural, nenhuma trinca, a água também Segundo os próprios trabalhadores aqui do local, a água subiu um pouco de nível sim Mas ela continuou escoando pelo ladrão naturalmente Possivelmente alguém viu essa lagoinha enchendo, ligou para a Defesa Civil informando E a Defesa Civil fez o papel dela que é informar a população Bem pessoal, meu nome é Dennis Aparecido Valério, bombeiro civil voluntário Integrante da Defesa Civil de Pedro Leopoldo como voluntário também desde 2009 E vim aqui olhar com meus próprios olhos o que realmente tinha acontecido Porque eu fiquei monitorando durante toda a noite o ribeirão do Urubu E eu notei que não descia árvores, não descia troncos Eu achei estranho, porque se fosse um dia que tivesse arrebentado A vazão de água levaria consigo algumas árvores de grande porte Então devido a algumas experiências de ações que eu já atuei Eu notei que era uma vazão realmente de chuva, né? Um aumento de água e não de um represamento que se rompeu Fazendo assim várias erosões e destruições ao longo do seu percurso Vim aqui levantar porque eu não ia aguentar ir para casa com a dúvida, né? E graças a Deus está tudo em ordem aqui Como podem ver, toda a estrutura aqui que retém a água do açude E está em boas condições Bem forrado com a cobertura vegetal Não há trincas, eu percorri todo o local Com autorização aqui dos proprietários E está em perfeitas condições Ela também não está acima do nível Ali tem um ladrão, tem várias comportas aqui de segurança Mas tem uma aberta lá Onde a água escoa E a água também não tem grande volume Para poder causar um alagamento na cidade de Perupoldo O que aconteceu é que está chovendo nas cabeceiras realmente Como podem ver, ali é 0,40 na direção E isso elevou o nível do ribeirão Possivelmente alguém passou ou alguém deu a informação errada E a Defesa Civil repassou essa informação para a imprensa E a imprensa fez a sua obrigação de reportar os fatos A CIDADE NO BRASIL Obrigado.